O grupo de repressão a estelionatos da D que apresentou os suspeitos do golpe. E o golpe do novo número fez mais uma vítima. Aliás, esse é o golpe que mais tem sido dado aí na praça. Dessa vez, uma idosa de 69 anos que mora em Jataí, no sudoeste do estado de Goiás. Ela teria recebido a chamada por um aplicativo de mensagens. No caso, textos. Nem áudio, nem vídeo. Nesses textos, nessas mensagens, uma pessoa se passava por filho dessa senhora. Pedindo ajuda. Estava em uma situação difícil. Ela, sem desconfiar de nada, não fez uma ligação para ouvir a voz do filho. Ou uma chamada de vídeo, porque esse recurso já existe há um bom tempo, para ver se realmente era o filho. E foi aí que ela errou. Ao não fazer isso, ao atender aquelas mensagens escritas, achando que era o próprio filho pedindo ajuda, ela começa a fazer transferências bancárias para os criminosos. Foram várias transferências, cinco na verdade, que totalizaram o valor de quase 85 mil reais. Não satisfeitos, no outro dia, os bandidos novamente entram em contato. Dessa vez, eles pedem 39 mil reais. A idosa, já orientada, já pensando ter caído num golpe, não faz a transferência. Na verdade, logo depois disso, ela vai até a delegacia de polícia lá em Jatai. Os policiais lá iniciam a investigação e conseguem perceber que os nomes das pessoas que foram beneficiadas, as contas beneficiadas com essas transferências, são de pessoas que moram aqui, na região metropolitana de Goiânia. Numa troca de informações, eles passam esses dados para a DEIC, a Delegacia Especializada em Investigação Criminal, aqui em Goiânia. Os policiais da DEIC iniciam as diligências. E nisso, cumprindo essas diligências, em Aparecida de Goiânia e em Goiânia, eles conseguem prender duas mulheres. Duas mulheres que teriam sido beneficiadas com esse dinheiro. Na verdade, essas mulheres em depoimento disseram que somente emprestaram a conta. Mas por isso, elas também estavam dentro do grupo criminoso. De posse de novas informações, a polícia ainda consegue descobrir um homem que foi beneficiado realmente pelo dinheiro e dois agenciadores, que são aquelas pessoas que procuram pessoas com contas para que sirvam de laranjas do golpe. A polícia continua a investigação atrás do resto do bando. Os policiais civis da 2ª Delegacia de Jatai entrou em contato aqui com os policiais do grupo de repressão, estelionato e outras fraudes da DEIC, informou que isso aconteceu, passou para nós as declarações da vítima e nós conseguimos identificar que o pessoal residiria, os beneficiários residiriam aqui em Goiânia e Aparecida. A partir daí foram feitas diligências e culminou na prisão dessas cinco pessoas. O delegado da especializada em crimes cibernéticos reforça o alerta. O carro-chefe dos golpes tem sido o golpe do novo número, porque é um golpe fácil de ser aplicado, o criminoso não se expõe a nenhum tipo de risco, ele não tem que estar ali na rua com arma, pronto para ser abordado pela polícia ou para uma troca de tiros. Então, ali do conforto, às vezes até da sua cela onde ele está preso, da sua casa, ele aplica esse golpe bastando ter uma linha telefônica e uma internet. Então, basta ele conseguir uma foto de alguém e o nome dessa pessoa que ele vai conseguir ali. É muito fácil hoje em dia encontrar qualquer tipo de informação, ele vai saber os vínculos familiares dessa pessoa, os vínculos de amizade, os vínculos trabalhistas e ele vai entrar em contato com essas pessoas relacionadas à vítima que ele escolheu e fazer pedidos como se fosse essa pessoa, pedido de pagamentos, favores, transferência de dinheiro, pedir para que pague algum boleto. Então, aí esse de fato tem sido o crime que mais aparece, pessoas tanto nessa especializada como nas depesas em geral.